Dá uma olhada nisso aqui, no tanto de M&M's. Essa aqui do soldadinho, eu acho que você compra o chocolate e põe aqui dentro. E aí você deve apertar alguma coisa, acho que é o braço dele, uma coisa assim, pra cair o chocolate por aqui. Olha lá, que gracinha! Esse marrom tem o óculos, olha que gracinha, gente! Qual será o meu mood do dia? Gira, virando. Vai, deixa eu ficar parada aqui, vai. Tá me escaneando. O meu mood é... Chegamos na loja da M&M's! Hoje vamos fazer um tour pela loja da M&M's. Ó, faz isso aqui, ó. Muito, muito tempo que eu não entro nessa loja. Então, minha filha, bora comer um chocolate? Vem! Aqui é onde a galera adora tirar foto. Parece até aquele negócio do... aquele crossing que tem aqui em Londres. Beatles. É isso. É um Beatles achocolatado. Acha! Aí você tira aquela foto assim, ó. Olha eu pagando meu mico. Tá cheio de gente olhando, mas você ignora isso, ó. Ai, eu adoro isso. Vambora! Aqui é onde você facilmente vai perder seu dinheiro. Assim, vai gastar demais. Porque tem várias coisas, né? Canequinhas, de todas as cores, né? Tem muita coisa interessante. Quanto é uma caneca dessa? R$14,99. Barato ou caro? Cariço. O Daniel falou cariço. Já ia ser pão duro, hein, Taurino? Olha que gracinha. Muito bonita. Quanto custa uma garrafinha dessa? R$17,99. Já é de se esperar, né? Que não vai ser tão barato. Copinho. Esse copo é pesado. É um... O de plástico pesado. R$11,99. Olha, querida. Bonito? Pode aplaudir. Pode aplaudir. Essa caneca é R$14,99. Tem amarelo, pra quem gosta das coisinhas mais amarelinhas. É a mesma coisa que tem. O vermelho tem amarelo. Gracinha. Quanto custa um negócio desse? R$9,99. Não é tão caro. Pelo menos esse aqui tá com preço ok, né? Aí tem azul. Tem marrom. Esse marrom tem o óculos. Olha que gracinha, gente. Aí tem o verde e o vermelho. Cara de boladão. É! Olha lá. Que gracinha. Vamos lá embaixo, né? Pra ver o que tem. São três andares. Muita coisa. Essa caixinha. São duas caixinhas por R$24,00. Ó. Esse aqui em formato de flor. E tem esse formato de ursinho. Muito bonitinho. Essa garrafa tem por toda a loja. Ai, que gracinha. Esse pijama aqui, da M&M's, custa R$31,99. Olha aqui de perto. Pelo amor. Eu adoro essas caixinhas aqui da M&M's. Tão criativa. Muito legal. Custa R$15,99. Olha essa. Quanto custa essa? R$19,99. Ah, para. Que gracinha. Essa tá muito linda. Você gostou dessa? Me conta. Eu adorei. Essa aqui do soldadinho. Eu acho que você compra o chocolate e põe aqui dentro. E aí você deve apertar alguma coisa. Acho que é o braço dele. Uma coisa assim. Pra cair o chocolate por aqui. Minha prima me deu esse aqui, ó. Pro eu tenho esse. Que ela deu pra mim e pro Daniel. De presente de casamento. Com os M&M's com o nosso nome. Impresso no M&M's. Ah, agora. Dá uma olhada. Nisso aqui. Nossa. E o tanto de M&M's. Esse paredão é todo de M&M's. Olha isso. Nossa, mãe. Esse aqui todo colorido. Fica muito diferente. Olha isso. De pertinho. Eu adoro ver de pertinho. Pra prestar atenção nos detalhes. Dá pra ver todas as cores. Pra quem gosta de ir uma de geladeira. Já tem aqui, ó. Esse. Custa R$ 5,99. Ainda tem um negócio com purpurina. Olha lá. Ai, que bonitinho. Tem a barra de chocolate. Ah, não vou pegar não, tá? Que eu tô com medo de quebrar. Tem vários modelinhos. E tem o tradicional, né? Escrito Londres. E o chaveiro. Que coisa mais fofa. Olha esse. É emborrachado. Ai, que gracinha. R$ 6,99. Tem o amarelo. Tem o marrom. O sapatinho. Presta atenção nos sapatos. Ué, Tzu. Laranja. Cadê o verde? O verdinho não tá aqui. Tem esses aqui. Eu vi o verde aqui, ó. Eu achei tão gracinha. Porque olha as perninhas. Olha aqui. Muito fofo. Imitando uma garrafa de champanhe. Esse aqui é crispy. Esse aqui é o estilo bolinho de chocolate. Muito gracinha. Quanto custa uma garrafa dessa? Vamos dar uma olhada. R$ 23,99. Uuuh, lalá. Aquilo ali parece pimenta. Acho que fizeram um negócio parecendo pimenta. Mas esse aqui é de amendoim. Quanto custa isso? R$ 11,99. Caramba. Essa bola aqui, se você estiver estressada, aperta. Ah, ah. R$ 7,99. Bonitinha. Isso aqui é uma pantufa. Nossa. Ela parece ser bem fofinha. Olha, que gracinha. Gostei. Só não tem pro tamanho do meu pé, né? Parece ser tudo tão pequeno aqui. Te falei, meu gostoso. Te falei. Tá vendo? Te falei. Essa caixinha aqui, de nam-nams. Formato de borboleta, com a corzinha rosa. R$ 14,99. Bonitinho. Pra dar de presente. É um presente legal. Eu quero ver qual é a cor do meu humor. Rosa ou choque? Não vai ser rosa. Todo mundo quer saber a cor do meu humor. Meu humor. O meu humor depende do dia. Tem dia que eu acordo rosa. Tem dia que eu acordo preto. Tem dia que eu acordo roxo. Assim, sabe? Esperando uma tona. Mas tem dia que eu sou rosa. Qual será o meu mood do dia? Gira. Girando. Vai. Vou ficar parada aqui, vai. Tá me escaneando. O seu mood é... Light blue. Eu sou uma pessoa muito calma. Totalmente errada. Muito obrigada. Mas você... Você passou longe. Isso. Que bonitinho. Tem coraçãozinha. Olha que lindo. R$ 15,99. Olha que jaqueta legal. Custa R$ 41,95. Daniel tá falando que é caro. Mas é uma jaqueta diferenciada. Eu achei um preço sim. Só você tem essa jaqueta. Eu achei legal. Aqui nessa área, você pode personalizar o M&M's. O chocolate. Você pode botar teu rosto no chocolate? Vem cá, entra aqui. Olha a nossa fotinha, meu gostoso. Quanto vai custar essa brincadeira? Ah, é uma caneca? 20 pontos. A mais barata. R$ 19,99. Não, obrigada. Ele já vê meu rosto todo dia. Não precisa, não. Olha que mochila diferente. Bonita essa mochila. Tudo é muito vibes. Nossa, eu achei super legal. Os pratos. É prato de plástico. Olha isso. É pra criança, né? Ah, não sei. Tem amarelo, verde. Ah, eu achei super legal. Vem cá, vem cá. Essa caneca eu mostrei lá na entrada, né? Tem várias cores. Como você consegue ver, que tem todas as cores das canecas. E tem vários modelos com escritas diferentes. Essa aqui tá falando. Eu acordei assim. Not bossy. Just the boss. Que legal essa caneca. Vou comprar pra você, vai gostoso. Pra você lembrar. Adorei. Adorei. O que mais? Ai, tem várias coisas, ó. Essas canequinhas aqui, é uma mais linda que a outra. Eu adorei. A loja tá bem quente, hein? Ai, tem como tirar uma foto ali. Olha que legal. Tem como a gente tirar uma foto ali. Olha, eu entrei aqui nessa cabine. Você pode entrar na cabine, tirar uma foto, fazer um vídeo. Fica bem legal. E tem aqui, esse aqui azul. E tem o vermelho pra você dar seu close ali dentro. O Daniel tava falando dos pratos e agora tá de olho no prato. Olha, esse aqui é verdinho. Ai, fala sério. Ele é tão bonitinho. É de plástico? Esse é de plástico. Aqui eu só tô vendo o verdinho. Ah, não. Tem o laranja. Ai, tem o marronzinho. Olha aqui, ó. Marrom. Ai, tem a camburquinha. Ai, gente, que coisa fofa. Olha o laranja. Muito lindo. Aqui vende até cueca. R$15,95 essa cuequinha. Tem tudo. Dentro dessa loja. Nossa, tem de tudo. Aqui tem banheiro. Eu não sabia que tinha banheiro. Que eu vou aproveitar pra usar, né? Lógico. Antes de ir embora. Eu adorei essa tagzinha. I don't carry my own luggage. Eu não carrego a minha própria mala. Ai, aqui você põe seu nome, seu endereço e o telefone. Não é uma gracinha? Ai, eu adorei. Adorei. Ai, tem a sequinha azul, ó. Olha que gracinha. Azul, vermelha. Hands off. Cara do Daniel. A cara dele. Dentro dessa loja. Tá muito quente. Ai, eu vou ligar assim, ó. Ó. Lá fora. Tá muito frio. E aqui dentro está muito quente. E eu tô preparada pra rua, né? Que agora eu acabei de ver que está chovendo. E nós estamos sem guarda-chuva. Ô, benção. Passar um vento em você? Tá bom? Quanto custa isso? R$7,99. Vem chocolate aqui dentro? É só o ventilador. Poxa, não vem nem... Ai. Ó. Uma lanterna. Legal. Essa aqui é legal. Essa aqui é legal. É R$7,99. Bora. E aí, você gostou de conhecer essa loja da M&M's? Ela é enorme. Eu tentei mostrar as coisas que eu achei mais fofinhas. Mas é impossível mostrar cada produto dentro dessa loja. Porque ela é gigante. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Olha, saí intacta. Não comprei nenhum chocolate. Aleluia, Senhor. Amém. Porque é difícil de resistir, tá? E já começou a chover. Vamos embora pra casa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, seu comentário. Se inscreve no canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau.